Muito obrigada pela presença de todos e todas. Eu quero aqui, dizer para vocês, aqui a gente fez uma dobradinha, né? Pepe, Pei e Pedro, 6 de outubro, uma vitória. Cada um, cada um de vocês. Vamos conseguir avançar aqui na diretora Pei e Pedro. Vamos que vamos, Rio Grande, vamos com muita força, muita alegria, muita disposição. Vamos com tudo até a vitória dia 6 de outubro. Gostaria de anunciar também aqui a coligação aqui do... Com a Brasília, com o presidente Lula, com os ministros do presidente Lula, que o grande da Serra só tem a ganhar. Nós não podemos ganhar aventura... Tanto a minha convulsão aqui, com a Brasília da Serra, que tem feito um trabalho excepcional da defesa de uma cidade cada vez melhor.